Onde Tu Tá Snor, snoradjool, snor Oh mulher, oh mulher A mula é sem cabeça, não folclore O saci só na sacada se sacode com o seu pé Nessa cara se sacode com uma perna só Oh mulher, onde Tu Tá que não chegou aqui? Onde Tu Tá que não chegou aqui? Onde Tu Tá que não chegou aqui? Oh mulher Oh mulher, oh mulher Vê se me aprende a apreciar um roco Vê se me deixa de ser pitinote Snorra joke, snorra, snorra joke Snorra, snorra joke, snorra Na cabeça era um chique E no garadão iripai E no relógio taqui tique E no relógio taqui tique Onde tu taqui não chegou aqui O táqui se já chegou aqui Onde tu taqui não chegou aqui Onde tu taqui não chegou aqui Oh mulher Oh mulher Oh mulher A mula é sem cabeça, não folclore O seu se sola na sacada Se sacode com o seu pé Na sacada se sacode com uma perna só Oh mulher Ajeita um jeito de me dar um toque Arruma um jeque pra jogar no joque Snorra joke, snorra, snorra joke Snorra, snorra joke, snorra Oh mulher Na cabeça era um tia, 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 e no garadão iripai E no relógio taqui tique E no relógio tique tacão, que tudo é que não chegou aqui O táxi já chegou aqui Onde tu taqui não chegou aqui Onde tu taqui não chegou aqui Oh mulher Onde tu taqui não Midwest Onde tu taqui não chegou aqui Onde tu taqui não szczegól Onde tu taqui não queria